O novo sistema económico monetário é baseado num computador e num número. Desde cedo fomos programados, lobotomizados, todos os teus movimentos serão vigiados, fiquem em vossas casas, permaneçam calmos. O olho que vê tudo tem-me sempre na mira, apago a luz, fecho a cortina, mas ele ainda respira na minha nuca, o que suscita a minha ira. Destruí a televisão, estava farto de mentira. Comunicação social é arma estatal, que controla o mental. Lança o pânico geral na área, cancelei a conta bancária. A reforma está guardada debaixo do colchão, para sobreviver à bancarrota planetária. Cuidado, eles andam a cruzar informação, vigiar e punir. Promover a ignorância, para manter o poder. Dominar desde a infância, iludir e mascarar a infinita abundância. Querem perpetuar o fermento da ganância, propagandear a crise com o voto unânime. Impedir-me totalmente, descender na pirâmide. A partir de agora, será iniciado o liciamento do pensamento. Serão obliterados todos os indivíduos que questionem o poder instituído. Coloquem os óculos 3D, liguem os televisores. Não saiam de vossas casas, permaneçam em silêncio. Nascemos formatados por valores e dados. Manipulados mentalmente no válidos, condenados. Mal informados pela ignorância e castrados. Sem meios de reprodução, com os graves condicionados. Levados à dependência de uma económica recompensa. Onde o nosso dinheiro de perto só prevalece quem vença. No concurso global do homem bem-sucedido. Mais bem adaptado ao sistema que lhe é oferecido. Manipulação, corrupção e vigilância. Constantemente desde os tempos de infância. Com precisão satélites de fluxo informativo. Sabem para o próximo passo e de cada indivíduo. Cadastrado no registro com o número de série. Fornecemos ferramentas para a proteótica em tempero. E não há mais marcados como o gado dentro comunicado. As paredes têm em ouvidos o cheiro eliminado. Desde os tempos de criança. Nós perdemos a lembrança. O ecrã suba a inocência. Vigilância. E só fica o vazio. Preenchido com propaganda. Mas eu vejo-me mais. Vejo-me mais. Além do que a vista alcança. Não me imaginas. O último dia. A última vida. Até me arrepia. A galáxia respira. O homem conspira. Fuga espiritual. A tua lei portada é política. Cuidado com a net. Quem te lê quem te viu. Cuidado com a civilização que te pariu. E trair. Relícias e ciências. Partidos e seitas. O bem e o mal. O julgamento final. Na caneta ou na arma. Na alma ou na lámina. O sangue é o combustível que alimenta a grande máquina. E eu tive um sonho. Uma criança que chora. O mundo em chamas. O relógio que para. Cuidado com a televisão. Corta-lhe o som. Cuidado com o fato a quem apertas a mão. Cuidado com o tempo. A pé e o destino. Cheguei a tempo. Eu vou tenho que ter cuidado contigo. A partir deste momento. Todos os recém-nascidos. Deverão ser injetados com o chip. BT 952.000. Todos os cidadãos serão mobilizados por satélites. Não saiam de casa. Qualquer tipo de resistência. Será severamente punida. Desde os tempos de criança. Nós perdemos a lembrança. O eclas da inocência. Vigilância. E só fica o vazio. Preenchido com propaganda. Mas eu vejo mais. Vejo mais. Para além do que a vista alcança. Vigilância. 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 Para além do que a vista alcança. Vigilância. Vigilância. Mas eu vejo mais. Vejo mais. Para além do que a vista alcança. Vigilância. 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 Vigilância.